Um acidente envolvendo um carro e uma moto aconteceu no cruzamento da Arsindo Sardo com a avenida Winston Churchill. O motociclista, claro né amigo, foi a vítima desse acidente. O Anderson Thiago Pereira Siqueira tem 22 anos de idade e Camargo está sendo atendido pelos socorristas do SEAT aqui, bem no cruzamento da avenida Winston Churchill com a rua Arsindo Sardo, aqui na entrada do Jardim Coliseu. Foi um acidente envolvendo a moto em que ele estava e também o veículo, cujo motorista parou, estacionou o carro aqui no estacionamento de uma farmácia para atender a vítima e pedir o socorro. Aparentemente não tem ferimentos considerados graves, apenas algumas escoriações, mas está sendo imobilizado para ser colocado dentro da ambulância e com certeza encaminhado a UPA ou então um hospital terciário. Rolandino, a situação do rapaz ali, além dos abrasivos, tinha mais coisa né? Positivo, chegamos no local lá, ele estava consciente orientado, mas apresentava ali uma contusão na região do quadril, tinha um pouco de dor ali e apresentava uma fratura fechada na mão esquerda ali, mais especificamente no quarto dedo. Ele chegou a comentar o que aconteceu, como é que foi o acidente ali ou nem... Ele nem comentou muito né? Falou que estava trafegando pela via ali e acabou colidindo com o auto né? Então foi um automoto, mas nós encaminhamos ele ali para a UPA do Jardim do Sol para uma melhor avaliação. O motorista parou ali para inclusive dar o atendimento né? Positivo, o motorista aí do veículo, do carro acabou parando ali né? Fez todo o atendimento ali, ligou para a nossa equipe, também foi ligado aí para a equipe da polícia militar que esteve presente no local. Então a UPA comportou bem ali em UPA? Positivo, se tratando aí apenas de fratura, a UPA comporta. Obrigado. Obrigado.